Música Caraca, tá difícil, tá um calor sinistro aqui, tá parecendo a Bahia Não, peraí, peraí, peraí Seguinte, esse aqui vai ser uma série de vídeos mostrando um mochilão de 10 dias De Paris até Amsterdã Com 10 euros Então eu posso gastar 1 euro a cada dia Se um dia eu gastar mais de 1 euro Então no outro dia eu não vou poder gastar 1 euro E se um dia eu gastar, não gastar nada de euro No outro dia eu posso gastar mais de 1 euro São 10 dias pra 10 euros certinho E é isso aí, agora volta no vídeo aí Pô, eu tô andando há mó tempão pra conseguir achar um lugar pra conseguir carona A cidade grande é assim, cidade pequena não Mas é continuar tentando, né, véi Achei, achei o lugar, véi, finalmente, véi Vim carona pros meus braços Vem carona, vem dançar Quero ver tu me levando Quero ver tu me levar Quero ver é nóis na estrada dia inteira e noite adentro até que o sol raiar Quero ver é nóis na estrada dia inteira e noite adentro até que o sol raiar O cara acabou de me deixar aqui na carona Eu tô numa cidade que faz quase fronteira com a Bélgica Nossa, eu tô muito cansado Eu dei pra caramba hoje, véi, pra achar o lugar pra carona Mas foi de boa Não gastei nada de dinheiro Ele me deu comida Me deu pão com presunto E também me deu ré de boa, véi Aí eu já tinha comida na casa do cara que tava me hospedando hoje lá em Paris Comi com ele aí Comida hoje sem pagar nada, né Amanhã eu já não sei Mas hoje eu não gastei um euro Zero Agora eu tô numa cidade que se chama Lens E vou procurar um lugar pra acampar aqui, sei lá o que Ou então procurar a internet pra, sei lá, pra achar o autosurfing Vai que alguém me hospeda hoje, né Aí seria bom pra caramba, né, véi Que aí eu banharia Mas amanhã eu quero banhar de mar É isso aí Bom, eu cheguei aqui no McDonald's E banheiro de deficiente Pra escovar os dentes E eu limparia no seu barco Agora é hora de dormir Vamos procurar aqui a Gunga pra armar a barraca E dormir Agora são 11 horas Amanhã eu acordo às 5 ou 6 E amanhã eu vou pra praia É E amanhã eu vou praia Não tive que andar muito hoje, tô aqui no local pra pegar carona e vou pro mar. Ah, e eu também não comi nada até agora, então espero que o cara da carona me dê comida. Que a carona seja completa. Caraca, como é que eu vou falar? Ó, eu peguei aquela carona, a gente me levou pra um lugar melhor pra pegar carona, aí eu peguei outra carona, que me deixou um lugar melhor ainda pra pegar carona, mas ainda não chegou no destino. Só que o cara me deu uns biscoitos e o cara era muita gente boa, velho. Aqui é lá, Dunkerque, que é o nome da cidade que eu vou, e aqui é a entrada pra autoestrada. Então é aqui que eu vou ficar mesmo, e é isso aí. Direto! Muito bom, velho! Eu vou deixar o mochilão aqui, e tomar um banho de marro, velho. Ah, mas ninguém rouba, eu tô na Europa, né? Eu tô na Europa, meu amigo. Ninguém vai roubar. Eu espero. Outra coisa, a última carona me deu essas paradas aqui, tipo uns crepes com Nutella, sei lá. Muito bom, já comi alguns e sobraram esses dois aqui. E olha só o meu pé de toddy, olha só, velho, caraca, o feio e o bonito. Massa, velho, descansei pra caramba aqui na praia, dormi, aí, parecendo um hipzão. É, eu vou comprar alguma coisa pra comer mesmo, como ontem eu não gastei um euro, então hoje eu tenho um direito a dois euros, mas eu vou tentar gastar só um, que aí fica um euro pra emergência, alguma coisa assim. Aí eu tô indo ali no Carrefour e vou ver o que dá pra comprar. E a parada mais barata que eu achei foi isso aí, um euro em altos tomates. Essa noite eu não dormi na praia, porque aconteceu uma parada muito cabulosa, velho, e eu não filmei. Mas assim, eu tava andando pra conseguir algum lugar pra acampar, e passei por um circo. Aí os caras do circo falaram comigo, perguntando se eu queria trabalhar lá, cara, do nada. Aí eles pagavam 600 euros pra trabalhar por um mês. Aí eu aceitei, aceitei na hora, velho. Só que aí, cara, acabou que eu não fiquei lá. Eu dormi aquela noite lá, nesse circo aí que vocês estão vendo, mas eu não fiquei. Mas isso vocês só vão saber no próximo vídeo, hehehe. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo da série, foi só sobre os dois primeiros dias desse mochilão aí. E eu tô gravando ainda, e vai sair mais vídeos pra essa série de vídeos aí. Então, se você quiser acompanhar, se inscreva no canal. Se você gostou, dê like e compartilha aí pra ajudar. Hehehe. Até mais. Tchau.